Por que estamos aqui para fazer o que é certo? E fazer o que é certo é fazer o melhor para o povo. Uma importante etapa dessa história de moralização foi o pronunciamento do Ministério Público. Como consequência, essa nossa vontade ativa de conclamar aos poderes para investigar, acompanhar e cobrar. As gestões precisam de acompanhamentos permanentes, que certamente facilitarão para que a sociedade perceba que não pode simplesmente se conformar com uma realidade, e sim perceber que todos somos agentes ativos de transformação.